Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo da Casa é Sua, meu nome é Mariana e no vídeo de hoje eu vou mostrar várias transformações que eu fiz aqui na minha cozinha durante a quarentena. Vamos lá? Há alguns anos eu tinha feito uma cortininha para a cozinha com toalha de mesa de plástico e pregadores. E depois de um tempo ela estava velha, então eu tirei. E aí ficou essas marcas que vocês estão vendo aqui na janela, nessa moldura da janela, desse lado aqui à direita, e na janela da esquerda estava um pouco melhor, mas tinha um pouquinho de marca e tinha o parafuso. Então a primeira coisa que eu mudei na cor da cozinha foi na esquadria da janela. Ela era branca e eu pintei de preto. Eu pintei com uma tinta esmalte e fui pintando devagar mesmo com um pincel. A segunda coisa que eu fiz foi pintar uma moldura na janela da direita que estava bem feia. Então eu pintei só esse pedaço aqui num tom cinza e do outro lado eu pintei só um pedacinho aqui porque eu queria fazer uma composição na janela da esquerda. Na parte de cima eu queria colocar um varal de luz. Então eu coloquei um cordão e fui montando com um durex colorido onde ficariam as lâmpadas. Na parede do meio, em cima da mesa, eu resolvi fazer uma pintura mais forte. Então eu passei esse tom meio cereja, fazendo uma faixa por cima dos azulejos. Eu repeti esse tom no canto da janela da esquerda para fazer a minha composição. Por último eu pintei tipo um sol na minha composição. Eu não gostei muito do resultado, mas eu achei que era melhor eu esperar terminar tudo que eu queria fazer na cozinha para depois pensar. O outro projeto que eu fiz na cozinha foi mudar o escorredor. O meu escorredor era muito pequeno, então eu queria um espaço maior para colocar pratos, para colocar panelas, enfim. Então eu construí junto com o meu cunhado um escorredor que ocupou a janela. Então ele seca muito mais rápido a louça e também ele livra o espaço na bancada. E aí depois que a gente fixou o escorredor, eu achei que realmente aquela cor cereja não estava combinando, estava feiosa. Então eu resolvi tirar e voltar para o branco. Eu dei três lemões de tinta branca para cobrir a pintura antiga e quando a parede secou eu pendurei o meu varal de luz. Depois eu pendurei uma jiboia no registro da água. E a minha ideia é conforme a jiboia vá crescendo, ela vá subindo por todo o varal de luz. Então eu apoiei ela, coloquei ela no varal e conforme ela for crescendo eu vou distribuindo ela por toda a cozinha. E aqui para vocês verem o meu escorredor em funcionamento, a parte da esquerda ela serve só para colocar os pratos, porque ela tem aquela divisória para pratos. E a parte da direita é onde eu coloco os copos e as panelas. O porta-talheres ele é móvel, então eu consigo tirar para limpar e também tirar na hora de guardar os talheres. Então ficou super prático. Outra coisa que me incomodava na cozinha era a porta, porque aqui vocês estão vendo aqui a entrada, então você entra na cozinha e a mesa está bem aqui na frente da porta. Então quando a porta ficava aberta, ela não abria totalmente, então sempre ficava um pouco para frente. E aí uma das outras coisas que eu comecei a fazer muito na quarentena foi montar a quebra-cabeça. Então eu tenho que abrir a mesa e aí fica super difícil, né? Porque você fica toda hora batendo na mesa, né? A circulação fica ruim com a porta e a mesa muito aberta. Então eu resolvi tirar a porta, porque assim eu consigo abrir a minha mesa e circular sem nenhum problema. Para voltar a mesa para o uso do dia a dia, é só eu fechar essa parte, deixar ela bem pequenininha, voltar ela para a parede e depois reabrir essa parte que tem o vão livre, então ela é mais confortável. E como eu moro num apartamento alugado, eu escondi a porta, que não ficou tão bem escondida, mas tudo bem, atrás da geladeira. E aí eu coloquei uns vasos um pouquinho mais altos para esconder melhor. E aqui está o resultado final da minha cozinha, depois de todas essas transformações. Bom, gente, então essas foram algumas transformações que eu fiz na minha cozinha. Ainda vou fazer algumas coisas, mas eu acho que a casa é isso, né? A gente sempre vai mudando e isso é divertido. E se você gostou, eu peço que dê um joinha, se inscreva aqui no canal e a gente se encontra na próxima semana. Um beijão, até lá! E aí Obrigado.